Agora que tá todo mundo reunido aqui esperando o espetáculo começar Gente, esse negócio de tira a máscara, coloca a máscara, tá difícil E a Isadora queria ficar mais Eu queria, gente, ficar mais, agora que eu tava gostando Ela tava com vontade de ir embora antes de vir pra esse parque Ela não falou nada não, mas eu vim na cara dela Tô parecendo uma criança, né, gente? Aí eu falei, vou tacar um batonzão roxo Gente, olha o que eu acabei de ganhar da Isadora Olha a roça, meu Deus Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E adivinha onde eu vim hoje, depois de muito tempo? Meu Deus do céu, que fila é essa? Vim parar na Disney, vim conhecer a decoração de Halloween da Disney Que eu nunca tinha conhecido antes E eu tô espontada, conheço tanta gente na fila E quem tá comigo, a Eliana Ela tem medo de montanha-russa, gente A gente vai levar lá na montanha-russa hoje, vocês vão ver Ela morre de medo, não é brincadeira E a Isadora Olá Olá Bora lá entrar na Disney Deixa eu mostrar pra vocês a fila Tá uma fila enorme Essa é a primeira fila Porque a gente tem que mostrar o passe sanitaire Pra poder entrar Meu já tá aqui na mão Show Obrigado A gente vai passar pelo controle de segurança agora A gente tem que, no caso, bolsa tudo ali E passar pelo time-x E depois entrar Acabamos de entrar no quarto Agora a gente vai lá no estúdio Porque eu tenho o ticket privilégio Gente, é pro lado de cá, ó Eu peguei o ticket pras meninas do privilégio Que assim, elas pagam bem mais barato Com o meu abolimon E aí eu tive que fazer a reserva antes Na internet Agora eu chego e tiro ali no guichê Olha o tanto de gente Nossa, tá cheinho Olha a Kali Disney acabou de abrir, hein Isso aqui mais tarde vai tá mais cheio ainda A gente parou aqui agora no Starbucks Pra tomar café Pra poder animar, né Tomou lá Café tá lotado, gente Tá uma fila enorme E depois a gente vai entrar pro parque Gente, a gente vai entrar no parque aqui agora E eu já tô vendo a decoração de Halloween Parece que tá tão lindo A gente veio aqui no banheiro agora Gente, esse negócio de tira a máscara Coloca a máscara, tá difícil Não tá dando pra ficar com batonzinho Nos lábios, bonitinho, viu Tira a máscara, põe a máscara, tira a máscara Mas eu não vou desistir do meu batom Vou ficar com ele Nem que seja borrado Vai ficar com ele Eu coloquei esse batom roxo hoje Por causa do Halloween Aí eu falei Aí eu falei, vou tacar um batom roxo Pra ficar no estilo de Halloween Ai, que solzinho gostoso Fiquei no medo de passar frio hoje nessa Disney, viu E aí Boa, Boa! Boa! Boa, Boa! Gente, eu tô querendo comprar É um desse aqui que eu falei, ó Essas carapuças aí Eu gostei muito dessa rosinha, olha Ela tá linda Tô na dúvida entre ela E o Rei Leão Eu adorei o Rei Leão também Olha a coisa mais linda Só que eu tô achando Que eu vou levar a rosinha hoje Olha, tem as branquinhas E o preço dela Acabei de olhar, tá R$25,99 Olha a rosa que eu falei, olha como é que ela fica Tá sem espelho aqui Então eu vou ter que ficar experimentando e a Eliana vai ter que me falar Gostou dessa? Gosto, experimentou Olha, essa é a rosa E a do Rei Leão que eu falei Nossa, ela parece ser bem quentinha mesmo Do jeito que eu pensei Olha, tô parecendo uma criança, né gente? Ah, eu acho que eu prefiro a rosa Eu também acho que eu prefiro a rosa Coloca a rosa de novo pra eu ver Ah, o bichinho amarelo é mais bonitinho Olha a rosa amarela Ah, eu prefiro o bichinho amarelo, ele é mais bonito Esse bicho rosa ele é feio É porque é rosa, por isso que eu queria a rosa Tá, peraí Ah, o bichinho amarelo Vou colocar o bichinho amarelo de novo Ah não, o amarelo O amarelo, eu achei que você ia falar da rosa Não, o amarelo combina com a rosa Então gente, vou pela opinião da Eliana Porque eu não tô vendo nada Não tem espelho, não tem nada Então eu vou pegar o amarelo Gente, olha como é que eu fiquei Ai, tirar essa máscara agora Nossa, e ele é quentinho, viu Quentinho, quentinho, olha Vou tomar mais bonitinho Vem, tchentinho, etiqueta aqui, vou tirar Ah, tem as patinhas, olha que legal Pode? Bem durinha, pode Eu acho que ele conta, tem um negocinho aqui Ah, peraí Gente Eu aperto aqui, ele mexe a orelhinha, olha lá Eu aperto aqui, ele mexe a orelhinha, olha Ai, que massa Deixa eu ver o outro que tem Ah, tem os dois, ó Que legal Ó Deixa eu falar pra vocês Esse aí não tava 25, não Ele tava 30 euros Ganhei 6 euros de desconto E ele saiu 24 euros Tá ótimo o desconto, né? Perfeito Ganhei 6 euros de desconto Falou das meninas que eu tô passando meu cartão também Ela não tá ganhando desconto E agora, gente, preparado para a atração Com a Eliana Com seu primeiro brinquedo na Disney Eu tenho medo Se for coisa maluca, eu já aviso que eu não vou Não é maluco É uma coisa super de boa que eu tô te levando agora Meu Deus, tô com medo desse super de boa Não, você vai Qual que é aquela lá? Eu não te levo de novo Como é que é? É, aquela lá Meu Deus Vai dar tudo certo, Eliana Confia em mim Tá Vou, vou Eliana, talvez você vai escutar alguns gritos O povo grita demais, é por isso Mas não ainda, tá? Vai dar tudo certo Tá bom Infelizmente, a Eliana tá falando que não vai Então, eu não sei Vamos ver, né? Realmente ela tá com medo Eu acho que ela não vai É babado esse negócio aí Você fica rindo, eu tenho certeza que o trem é babado Não é não É, a Isadora tá rindo Não, Eliana, deixa eu te falar uma coisa Ó, ela e a Tati foi A Tati falou que o negócio era de loucura Eu não vou, gente Deixa eu te falar uma coisa Eu tenho medo Tá, eu posso falar? Eu te trouxe nessa aqui primeiro Porque ela é a mais de boa Não Se não, eu tinha te levado no estúdio No elevador Essa é a mais louca Eu tenho certeza Não é não, Eliana Eu não ia te levar primeiro no mais louca A mais louca era o estúdio Ai, gente, tá difícil Eu acho que eu não vou conseguir convencer ela Gente, a gente tá tentando convencer a Eliana aqui Gente, eu vou passar mal Mas tá difícil, viu Eu não vou insistir muito não Porque É doido Como é que é? Eu entro, ele sobe e faz o quê? Nada, ele vai correr Só correr Ele não vai cair, ele não vai fazer nada Ele vai correr Velocidade correndo Só isso Ele só corre e para Corre Dá uma paradinha Depois corre de novo Você não vai cair Ele vai reto E aí, na hora que ele desce aqui Que ele vai descer aqui Ele desce na velocidade Só isso Só isso Vamos Vamos Só reto Ai, gente, acho que a gente tá conseguindo convencer ela Vamos Então, tipo, ele só vai reto e pronto Não fica parado Não, não Só que ele corre rápido Ele corre rápido É só isso Você não gosta de velocidade Você não gosta de velocidade? Não, se eu fosse a velocidade Eu quero mais subir e descer Essas coisas assim Que eu não gosto Não, é o que? Pode me descer, Raul O que ele faz? Faz aqui É E eles falam lá Gente, eu acho que vai dar certo Eu acho que vai dar certo Eu tô passando mal já No meu coração Meu coração Eu tenho medo, não É sério Não Olha lá 124 124 Olha, só que ela tá aqui na fila Realmente ela tem muito criança Não sei se ela vai dormir Mas, comara que sim, né Eu tô achando que ela vai Vamos ver A gente já tá bem aqui na fila Olha, pra sentar A próxima já é nossa Gente, a Eliana conseguiu Eu não fui a russa Mas eu não vou insistir mais com ela Porque realmente ela tem medo Olha o tanto que ela tá assustada Suando Ela tá suando Mas ela que foi lá Enfrentou o medo Foi muito corajosa Então, agora eu entendo E aí, na verdade Eu já tava vendo Que realmente era um medo mesmo E... Vamos embora Eu tô muito feliz De ter enfrentado o medo Tá, Eliana? Tá tudo bem agora? Certeza Respira Vamos Gente, olha que lindo Os vestidos de Halloween Coisa mais linda Ele tá saindo 49,99 Olha que lindinho É, a Eliana agora tá mais calma Vou pedir pra ela deixar o depoimento Qual foi a sensação que ela sentiu Quando ela tava lá dentro Gente, eu passei muito mal Tô passando mal até agora É muito doido O negócio ele para Ele vai rápido Ele vira de cabeça pra baixo Não Não Sério Eu não Eu não tenho palavras Eu não tenho Eu não gosto Eu tenho medo Sei lá É... É muito doido É pra quem gosta Eu saí assim, ó Tremendo Eu saí branca Eu tô com estombovo ruim Até agora Minha pressão baixou Me deu calor Não sei Não sei É muito doido A gente acabou de comer E agora Tô aqui no solzinho Esperando as meninas Que foi no banheiro E vamos andar mais Procurar umas montanhas Não ser diferente pra ir Deu uma esfriada Coloquei meu casaco Que eu trouxe Tava na minha mão E esse negocinho aqui Que eu comprei Tá me ajudando Porque Ele é bem quente, né E agora esfriou Eu já tava esperando Por esse momento Que ia esfriar É Agora vamos ver O que a gente vai fazer Se a gente vai pro outro parque Ou vai ficar aqui Não sei Gente A gente tá aqui na fila Do carrossel agora E toda vez que a gente Entra em algum lugar Pra pegar uma fila Tem que colocar a máscara Fora do lugar Que é fila, né Aí lá Quando não é fila Não precisa colocar a máscara E tem que tirar O tempo inteiro Mas tá bom, né Porque antes Ela tinha que usar a máscara No parque inteiro O tempo inteiro Então já melhorou bastante Tá ótimo Olha o tanto de jeito Gente Olha o tanto de jeito Aqui na rua agora Tá todo mundo parado Esperando pra Que vai ter apresentação Aqueles carros Que chegam passando Com um monte de apresentação Com as princesas Daqui a pouco é hora Aí todo mundo se reúne aqui Senta aqui Assim E fica esperando passar Um tanto de criança Então já A gente já está Então já está Com as princesas Você consegue Tão E como você A gente já está E com as princesas E tem que sair Gente, tô saindo aqui do parque Vou ali pro segundo parque E agora que tá todo mundo reunido aqui Esperando o espetáculo começar Eles mandaram colocar máscara Dentro do parque Porque tava dando pra andar sem máscara Pelo menos até agora eu andei sem máscara Aí tem um monte de gente agora pedindo pra colocar Que é porque deve ter juntado Deve não, juntou muita gente Uma perto da outra Muita, muita gente mesmo Então eles tão pedindo pra colocar máscara Olha minhas orelhinhas Amei Bom, tá quase acabando Tô cansada, mas eu vou pro outro parque As meninas tão desanimadas Mas Eu vou falar que eu quero ficar Porque eu sou dessas, eu venho cedo Mas também eu fico até o fim Pé doendo, pé não doendo, corpo doendo Cansada ou não, eu fico até o fim Começou o espetáculo E agora, fiquem-se ensemble La saison d'Halloween Avec Mickey e seus amigos Bem-vindo à la joyeuse surprise Halloween de Mickey E agora, vamos celerar a saison d'Halloween Gente, a gente entrou aqui no segundo parque Já tá tarde, tipo assim Falta uma hora pra esse parque aqui, o estúdio, fechar Aí o cara que tava ali passando os tickets pra entrar Falou assim Gente, o que que tá acontecendo? Vocês tão vindo da onde? Por que que tá esse tanto de gente aqui? Aí eu falei Uai, a gente tava todo mundo ali no outro parque Ele olhou aquela multidão de gente Ele achou que ele ia fechar já Mas não, tem muita gente entrando ainda Bora ali tentar curtir Porque a gente só tem mais uma hora Aqui, nessa parte do estúdio Toda vez que tem suarrê Festa, DJs tocando Aqui, é sempre aqui que toca E aí, nesse espaço aqui, ó E aí, o parque todo fica aberto Enquanto tá tendo a suarrê e tudo DJ tocando A festa rolando aqui Nessa parte Os brinquedos do parque ficam abertos E você pode ir em todos os brinquedos Tipo assim, a música rolando Solta Cerveja E você andando de montanha-russa Se quiser Ou se quiser, fica aqui dançando Com a galera É bem legal E muito bem organizado, viu? Gente, tá indo eu e a exadora aqui no elevador A Eliana não conseguiu Ela falou assim que não vai vir Então vai só eu e a exadora E eu tô com medo Tô quase desvestindo também Não, ela é... A exadora é forte Ela vai gostar E esse aqui é top Ele é top mesmo Gente, olha que linda Essas tícaras com as iniciais Olha A minha, letra C Deixa eu... Ó Aqui é o Mickey A inicial fica aqui atrás E ela tá saindo R$8,99 Tá barato, viu? Normalmente é tudo 20 euros Essas tícaras aqui da Disney Ai, gente Olha isso aqui Que fofura Ai, que lindo Eu acho que é um caralho Qual o valor dela? Deixa eu ver Ela tá... R$19,99 Mas são dois Não, R$19,99 R$19,99 É Com os meus 20% 15% de desconto Ai, gracinha Gente, olha essa aqui Da Bela e a Fera Coisa mais linda Deixa eu ver o valor dessa daqui Ver se eu consigo ver Essa aqui tá 20 euros Certinho Ai, adorei ela Achei linda também Gente, olha o que eu acabei de ganhar da Isadora É a minha cara Quando eu acordo de manhã E olha o que que tá escrito atrás Eu odeio manhã Odeio a partir da manhã Olha, gente É a minha cara Minha cara isso Tá louco Quando eu bebeu no café Desse Não Depois que eu tomo uma caneca dessa de café Ai eu começo a raciocinar Acordar Agir pra vida Amei o presente Merci Adora A gente tá indo embora O parque já tá fechando São 7 horas O estúdio fecha às 7 E a Isadora queria ficar mais Eu queria, gente Ficar mais Agora que eu tava gostando Ela tava com vontade de ir embora Antes de vir pra esse parque Ela não falou nada não Mas eu vi na cara dela Agora ela tá doida pra ficar E tá fechando Eu queria conhecer mais Porque é a primeira vez que eu venho nesse parque É no parque lá de cá Mas da próxima vez, né Ela vai voltar comigo A Eliana não A Eliana já sumiu Não sei nem onde é que ela tá Ela correu Bom, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar um like Um comentário Compartilhar o vídeo E ativar o sininho Que é muito, 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 muito importante Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Fechamos a Disney